A CIDADE NO BRASIL mas amantes como geona Não sei o que tu lhe viu Mas o senhor, as coisas que tu não está ligado O senhor, e que tu lhe viu? Sim E isso que tu faz com di費 com o senhor O senhor, ele vai ver que não sei se você fosse Isso, e o senhor, não sei se você gostar Mas em algo que o senhor disse que sim, que não seja o senhor Isso mesmo, não sei se você gostar Mas não sei se ele tem que não Não sei se ele lhe viu Você quer que você fosse a filosofia de Gersomann? Eu não sei se você tenha que fazer É o que você não olha rara. Curtiu, est conhecida! Você é ajudou! Que se você não pase? Você não pode me ver? Não, estou com muito brilhante. Estou com muito brilhante? Estou com muito brilhante. Pode não ser com o brilhante. Brilhante! Estou com muito bom. Estou com muito mais gostei. Você aprendeu, posso falar? Você está com muito muito bom. O que ele é que tivesse de fazer? Eu sei que ele tinha de fazer. Eu acolhe ele com o pastel. Sim, Buka. Sim, Buka. Sim, Buka. Sim, Buka. Sim, Sim. Sim, Sim. Buka, ele não quer ele. Sim, Sim, Sim. Ele não quer que ele não tem nada. Você não está morto? Você tem que morrer no pastel. Sim, não está morto. Eu falo que não é mais o que que aconteceu. Por isso eu vim falar com o Zilani. Eu estou bem com o Zilani. Eu estou bem com a Xilani estar com o Zilani. Quem não está do Zilani? Eu não me lembro, eu nunca ensinei. Você me entra? O Zilani, eu não me matei. Não me explico. Eu me feino de, não me refide. Eu não me fico com aquela na minha… Eu não uma vez. Eu não me sinto muito mais como um gesto. Gesto. Sim. Deixa eu me arranger, só não se pergunte. Eu estou na loja, não sei se que eu não sou. Eu sou que você está me arranger. Com licença. Não sou, Chérie. Como se vê aqui, eu vou deixar com essa trânsa. Eu vou te chamar de roupa, não sei se que estou. Eu não sou. Pé! Pé! Eu não vou falar, Pé! Eu vou falar com a gente que não vai ficar aqui. Vamos lá. Como é o nome? Zerim. Zerhajish. Não, não. 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 Você vai fazer isso. Vamos lá. Amém. Vamos lá. É o mesmo? Você é o mesmo? Você é o mesmo? Você é o mesmo? Sim, você é o mesmo? Sim, sim. Você é o mesmo? Eu não estou comendo. Eu não estou comendo. Salam-a-la-a-koum-w-ra-x-m-t-u-la-hi-v-ra-k-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Eu vou te ajudar a nossa ideia! Você me faz o mesmo amor! Se não acreditar, você não vai ter mais um louco para você. Tadinha o seu louco. Vamos ignorar o teclado. Por todo o reino, acusar o lixo. Alhamdulillah. O Sol, tem o qual você vai para o teu louco para você. Não tem nenhum poder. Não tem nenhum poder. É mesmo que você não tenha feito nada. Quando você estiver comendo vocês, você não vai fazer nada. Não tem nenhum poder sobre esse governo. Você pode não perder dinheiro para que você tenha sido um grande dinheiro. Dê o que? Como você não quer? Como você não quer? Você não quer que você tenha sido um grande problema. Você não quer que você tenha sido uma mulher que você tenha sido um grande. Não tenho nada a ver. Eu não vi, eu não vi! Eu queria um homem. Eu queria um homem como um homem. Alhamdulillah! Pastor, eu queria um homem. Eu não vi, não vi. Eu não vi que isso não se torna com as mãos. Eu não vi. Bom, eu vi uma imã. Nós venimos em mim. Tem um colegal. Você tem um colegal? Eu não vi? O que você está? Eu não vi. Eu vi uma fila de cura, do seu colegal. جув og queim milha situações de todos os filhos ". . . . . . . Tchau! O Dai é o que fazer, nós vamos lá. Quero saber? Quer saber. Alhamdulillah, masha'Allah! Todos vamos abrir lá estão aqui, você vai sembrar. Ah! O que é que você faz, nós vamos lá. Eles vão abrir lá. Vamos lá. Vamos lá! Bastante. Não tem que tremendo o amor aliás. O amor, a verdadeira o amor, é um amor e ela ainda, acontece com a dor! Não, 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 não. Não é que nem ela! Aqui, ele tem uma espécie. Não é que não é Jesus. Não é que não você pode gerar Jesus de Deus de Deus. Isso significa um canina de Deus de Deus a feliz. Tandem-me! Quando eu me chamo de deüssí a morte, mas e eu a palavra de declência da casa. Se eu não passasse ou não. É que aconteceu eu me arrumasse. Você não conhecia. Eu não conhecia mais uma etaaaage. Sabe chegando, eu não conhecia mais uma etaaage. Você não sabe? Um é uma etaaaage. Eu nunca conhecia mais um lugar. O que foi um lugar? Não, eu não conhecia mais uma etaaage. Mas não sei o que foi. Qual o lugar? Você não sabe isso? Alá, existe uma etaaage. Senhor! Ahagub! Eu! Alô! Tarei! Eu uso você, Sandu! Est-ce que você já está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, Jardil, 이제! Esse é o meu? Meu chamele! Lêpar Ch subdiv. Yesù! Lêpar Ch subdiv. Yesù! E Jesus! Não, 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 não. Basta Abashita. Quando você quer que você faça isso... Sim! Você quer que você faça essa essa? Se você quer que você faça, eu não vou te preocupar! Oh, é assim que você quer que você faça o caralho. Ah, ah! O que você quer que você faça o caralho? O que eu quero que você faça isso. Você quer que você faça o caralho. Tomas, Tomas! Vou para você. Vou para você. Eles então se preocupam sobre o que você está fazendo, porque a gente já está fazendo isso, porque eu não tenho nada a ver, é isso que eu posso fazer. Porque eu fico muito bem. Também saiu que ele pode ter sido assim. Então é assim que eu falo sobre o professor Mismillah. Eu não sei quem o cara parece que eu não faço o caso. E quando a gente já está fazendo o caliente, eu não estou falando assim. Então você viu isso. Ficou! 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 Ficou, Ficou! Veja a uma pagar! Comece. Começa, não vá para! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Que tal da valla. Vamos lá! Vente, está com o que vai vir? Eu não fico замеч shops aqui! Né?! O que é mim que é fássico? Dimos números que tu falas agora! Mandou a dizer ela her fill em mama, que isle pro tajole? Que ser mexicano? Sua Pajole. Mas não é her evolution do de vida, mas não é que o pote a mandação. Me dizeram duas vezes. Este não é chico. Guiana é productive com foias. Então passo isso. Поэтому... Quem?! Mare Judicom Mare Judicom Mare Judicom E sociology As amigas não esperam! Mas é realmente bizarro de容agem muito parecido. Com isso no biggest! A gravação armas deromou Twitter. A bancaria? Sim? Não, não está? Estou aqui na casa. Estou aqui? Estou aqui para você. Estou aqui por mim. Estou aqui para fazer uma coisa. Estou aqui para ver. Você está aqui para ver. Estou aqui para fazer uma coisa mais eu quero fazer. Eu vou falar. Eu estou aqui para ver. Soso? Sim. Sim. Sim, sim. Na questão do mundo, usa uma folha em casa, ela só deixa ela por ter que não fadar. Eu tenho a escolha. Eu não tenho a escolha. Eu vou vou fazer. Eu vou fazer. Estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Manda. Como é isso? Como é isso? Ela está fazendo isso, mas o povo. Nós devemos abrir isso aqui, mas não queira mais. Attrae, você não tem que pedir peça? Sim, você sabe? Para você ir para isso e não vai fazer isso? Aqui Jesus, ele vai para quem você vai fazer isso. Como necessidade de fazer isso? Isso é Steven. Você白υ, eu já estava fazendo isso, as pessoas que não estavam fazendo esforças. Um, quem tem que jogar mais na pós. Você está esperando ele när você está chegando. Você pode jogar um gator... Ah ah! Não, não. Este dele vai jogar mais algo na pós. Ah ah! Está cansado? Ele vai para você que é. Ele pode ter que jogar e jogar. Ahahahah! E vai a mudar de rosto. Vamos lá, irmã! Sim. Ele está ficando? Ele está ficando? Não sei lá! Você vai me pedir mais ele está ficando? Ele está ficando... Não estou ficando! Masha'Allah, você é feliz! Eu quero te dizer mais é feliz! Quem é que você te conhece? Quem é que você vai lá? Quem é que você passa? Quem é que você se espere? Quem é que você quer ele? Quem é que você quer ele? Vamos encontrar aqui, irá vivermos, iraca. Isso nos parceiros estarão me separando. Ah, por favor! Vamos te dar uma espécie! Vamos te dar uma espécie aqui! Vamos ver isso, não vamos ver isso! It ainda é tudo. Vamos dizer que wil de Irmira. Vamos! O que você sabe, nós vamos mais a existir nossa vida. Arquida, você precisa tomar crema de tucola. Tucola? Oh! Porque não me dizem que tucola, Que se fischem bom? Que se fischem bom? Do que você sente? Não, porque isso é fischem bom. O que é que é isso? O que é que é isso? Você conhece a uma pessoa? A pessoa, ela sempre... Eu não sei. Aquilo o que é ele? Ela vem nessa vez. Desvejou. É só um óbvio. Está na parte de se afirmar, é só isso mesmo. Desvejou Rafa já se reforçou antes do Soná. Você vai ficar como... Não tem nada, não tem nada. Entende? Desvejou Rafa já pegue. Você tem um óbvio. Você tem um óbvio. Não soube. Não soube. Acabou! Começou ao meu amigo. Eu não soube. Eu soube. Eu soube. Não, não. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Tá. Certo. Certo. Então é assim. Manchallal. Sei que é assim. Não, 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 não. Você vai ficar com isso? Por que você está comendo aqui? Você vai me deixar aqui? Você vai lá e me deixar aqui. Você vai lá e eu já tenho aqui. Como é isso? Como é? Como é? Como é? Não, não é isso aí. Ah Paulo acolhou! Luz o meu coração para a palha, ah 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 kama handluh o seu cantor é bom é bom você vai lá e vai embora você vai embora isso vai embora foram criticadas meu coração é melhor a sua causa agora Mas não conseguem serão passados, eu não posso conseguir. Que isso vai ser passados? Não, não, não. É dar um franc. Passa, passe, passe! Isso não é para. Ah, não, não. Passa-t-il. 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 Passa-t-il? Passa-t-il. Não está com certeza do que está aqui e essa estra aqui Então, está com certeza A banca A banca está aqui É a pinta para vidas a chave e a chave E o que vai ficar aqui? Você vai embora Pboat Não estou aqui Mãe queira! Calife! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O pastel. Pastor? Pastor? Pastor, você consegue me dar conta? Pastor? Você vai me dar conta de mim. Porque eu não entendi a parisania. O que eu não entendi a bancária. E não entendi a rendu que eu não entendi a francês. Mas você não entendi? Eu não entendi. Você não entendi. Vamos, vamos lá! A gente não vai aqui! Vamos, não vai lá. Consegui. Liv. Você disse que você falou muito bem. Você tem algo que agora? Não, eu não vou falar. Não, não vou falar. Eu vou falar uma banca de town. Não, não vou falar. Mas por isso que você acha que você acha que você gostou e se vê para o que você acha que você gostou, por que você gostou do que você gostou. Ei, temos que ir embora de você. Você tem o seu nome. É uma mulher que você gostou. Não, mas. Você assistiu a uma mulher com a uma mulher que você gostou do que você gostou dele. Sim, mas o jeito foi para o bazar e a gente ainda não tem a vontade de falar. Eu não sei. Mas o nome é Frank, eu tenho o telefone. Você pode fazer isso? Sim, ok. Vamos lá, ok. Você pode usar o telefone? Eu vou usar o telefone. Eu vou usar o telefone. Mas, eu vou fazer isso. É, eu vou fazer isso. Eu sou o rapido, eu sou a rapido. Eu sou um rapido. Se você for a minha vida, eu vou falar sobre isso. Se você for a minha vida, eu vou fazer isso. Alhamdulillah. É o que eu falo. Eu sei que o Senhor disse, eu tenho que ser um filho que eu não tenho. Eu tenho que ter que fazer isso. Eu tenho que ter que fazer isso. Eu tenho que ter que ter cuidado com ele. Então o dinheiro está sendo investido com 1.5 milion David Mandela. O dinheiro é com isso, por exemplo, na hora de ganhar dinheiro para ele? Fazer isso em 1 milion healthcare. Quando você ganha, 80 mil milion. Então não há 1 milion e 3 milion. A hora de ganhar dinheiro. Claro, você vende o dinheiro que ele custou todo o dinheiro? Você vai para o dinheiro da empresa. Vendo dinheiro e também no dinheiro da cidade. Você vai para o dinheiro da banca? A bancaria é a massa de frangos que eles não são fechados. Se você for for a coroa, você pode ser fechados. Você pode fazer a minha ação. Você pode achar que a gente tem que fazer isso, então você não pode fazer isso. Você pode não fazer isso. Você tem que fazer isso. Não, eu não faço isso porque você não pode fazer isso. Só que eu quero que eu vou fazer. Por que? Um abraço de convidados. Inscreva-semos. Sim, não consegui. Nome dela. Você nãoácorica desous que você não conseguisse com isso? Não. Sim. Não te khác. Mas felicidades. Vocês não estão meır vendo? Sejam todos os nusitidos, sejam todos os nusitados. Isso é um homem que a gente responde. Você não quer dizer isso! Me lembro que você quer dizer isso. O que você não quer dizer isso? Estou bem fechado, mas sem o Teito, você tem o que você quer dizer. Mãe, Sua apresentadora, ela certou que você quer dizer isso. Você não quer dizer isso? Não tem a damnagem das pessoas! Não tem a damnagem das palavras. Isso é isso! Você não quer dizer isso? Você quer dizer? Você gosta de dizer isso. Eu não tenho que ver. Não tem nenhuma pasta. Eu não tenho que vergonha. Vou usar as pastelas. Não tem que comer. Por que não tem lugar a Rúganda, e a cidade de São Paulo? Não. Não tem lugar a América, e a Londra, e a cidade de São Paulo. Mas a cidade de Rúganda, e a cidade de Rúganda. Rúganda? Isso não é o inglês. Assim, você não pode ver se usar mais você não te pode ver. Sim, tudo isso vai ser feito. Não vai ficar bem parada. É muito jovens com a gente que ele já não tem hoje em dia. Criadoria doleva. Por favor? Habibi? Por favor, Abibi. O que você do? Tiago, você pode ter uma banca. Banca! Banca? Ela vai ser bem. Você não vai estar aqui? Não vai estar bem. Não vai estar com a por Fábio. Fábio, ele vai para que você esteja. Criador e para que se passe. Devemos onde você se sente? Não vamos nos caras. Como você está? É isso aí! Ei! Ei, você está aqui? Não vai. Não vai. Não vai. Eu não vou. Já estou aqui. Haja. Passa. Isso é isso. Não vai. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Você vai ficar com você. Não sei. Não sei. Não sei. Aí vem fome! Fome. E aí? Segura. Meus, meus. Aí vem comer, meus! Tô com você! É porque você tá com você, dentro do que eu isso eu tô com? É que você vê? Fique essa cocação, você não pense que você tem not�ado, eu falo que estou a sucesso! Não, não sei! Não, não sei, não sei. Não sei, não estou pronta. Tchau, tchau.